Já me feri no espinho daquela flor Dessa mão só da careta que não quer saber te amar, porém Nunca mei ninguém, mas você é quem Eu que ando grande, meus sonhos, castelo de areia Nunca mei ninguém, vai dancera, pula, pula Já lhe deu flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de mim e quer, não quer saber de mim Já lhe deu flores, 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 flores Trançaram em meu jardim, você brincou de mim e quer, não quer saber de mim Já lhe deu flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de mim e quer, não quer saber de mim Já lhe deu flores, 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 flores que brotaram em meu jardim Não quer saber de mim Pera, mas eu vi, esse corpo aqui Ninguém é triste, o futuro existe Eu vi O brilho não para, o dor Bat inspiration, não para, e eu dou O amor não para Eu vou, eu vou, eu vou Eu falei que eu vou, eu vou Eu vou É, é, mas eu vi Tá tudo preparado Já chegava em cima Quem quiser me envio Eu vi Motorista não para O caralho não para O amor não para O amor não para Quem, 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 quem E lá vai, lá vai, lá vai, lá vai outro povo Levante o coração, sujeito caioso Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai outro povo Levante o coração, sujeito caioso Vai buscar Dalila, vai buscar Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila Ligeru Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila Ligeru Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila Ligeru Ligeru, 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 Ligeru Amém.